Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, finalzinho de tarde. Estamos aqui de novo para esse momento de culto, para esse momento de adoração ao nome do Senhor, esse momento em que a gente pode separar alguns minutos do nosso dia para dedicá-los ao Senhor, para adorar a Deus, para ter uma experiência com Ele, para ouvir a Sua voz. Olha que coisa maravilhosa, que oportunidade, que bênção que nós temos aqui pela televisão de poder estarmos vivendo este culto juntos, nós, você aí onde você está participando juntos desse culto. Aliás, a palavra que eu usei agora foi participando. É isso mesmo, nosso objetivo aqui não é fazer entretenimento, nosso objetivo aqui não é que você simplesmente assista um programa de televisão, nós queremos que você participe, nós te convidamos a participar desse culto. Mas como é que eu participo, pastor? É fácil. Você vai cantar os louvores, a letra do louvor vai estar na tela, você vai estar em comunhão com Deus, você vai deixar um pouquinho, se possível, naturalmente, aquilo que você está fazendo, para dedicar esse momento ao Senhor. E você vai ter esta experiência, eu posso garantir, de ouvir aquilo que Deus tem a falar ao seu coração, neste finalzinho de tarde, tá certo? Antes de nós começarmos, lembra daquele número, 0800-707-376. Aqueles que estão acostumados a assistir a nossa programação, eu acho que já sabem até de qual é esse número. Mas este número, ele é muito importante, guarde, grave esse número na agenda do seu celular. Aqui do lado do número tem um QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, e você vai ter o seu aparelho redirecionado para a ligação. Você pode fazer essa ligação, ela é gratuita. E outra, a pessoa que vai estar do outro lado da linha vai te ouvir, vai orar por você, vai te trazer uma palavra da parte de Deus e não vai te pedir qualquer tipo de contribuição. E você ainda pode compartilhar esse número com qualquer pessoa, da sua família, amigos, parentes, de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. A pessoa pode ligar e também será atendida, assistida, e vai ter uma experiência diferente e maravilhosa. Agora nós vamos começar o culto, vamos orar a Deus, e eu convido você a orarmos juntos agora. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, colocamos diante de Ti as nossas vidas, pedimos o perdão pelos nossos pecados, pedimos, Senhor, que esta bênção nos traga pela operação do Teu Espírito, comunhão contigo agora. Assim nos abençoa, Senhor, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus, vamos cantar louvor, vamos cantar um louvor agora ao nome do Senhor. Cante conosco, participe. Clamo, ó Senhor, por Teu sangue. Clamo, ó Senhor, por Teu sangue. Sangue de uma nova aliança, Senhor, derrama Teu sangue sobre mim, ó Senhor. Senhor, Senhor, derrama Teu sangue sobre mim, ó Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Cantar louvor ao Senhor, adorar o Seu nome é uma bênção. Nós glorificamos a Deus e Ele nos alegra. O Espírito Santo de Deus age na nossa vida e eu tenho certeza que você já está vivendo essa experiência. Nós vamos cantar mais um louvor, vamos adorar ao Senhor com mais um hino agora. Música Jerusalém, cidade do meu rei, a cada dia anseio estar ali. Contemplarei a face do Senhor, aquele que entregou sua vida por mim. Jamais a morte vem, hoje detendo a algo, sem quando entreguei meu coração para Jesus. Jamais a morte vem, hoje detendo a algo, sem quando entreguei meu coração para Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos agora nos preparando para assistir e ouvir a mensagem que será trazida hoje pelo pastor Amadeu Loureiro. E essa mensagem tem como tema, Eis que estou à porta. Você vai entender mais quando ele trouxer essa explanação da Bíblia. Mas enquanto estamos nos preparando, vamos ainda cantar mais um louvor ao Senhor. E na sequência, você assiste a mensagem de hoje. Música Que abro a porta Para dizer ao povo meu E vencerá Com o vosso Deus Antizarei Antizarei dos novos povos Povo que tanto sofreu Serão glorificados Para ver o vosso Deus Para ver o vosso Deus Serão glorificados O vosso Deus Ela nunca chegará Nunca mais vamos sofrer Nunca mais vamos orar Pois ali conosco estará E o veremos face a face E para sempre vamos adorar O Deus que aqui tanto buscamos E para sempre vamos adorar O Deus que aqui tanto buscamos Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Nós vamos abrir as nossas Bíblias Quem não tiver com a Bíblia aí pode também ler O texto que vai ser projetado aqui Livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 20 Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e com ele serei e ele comigo O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia O último a ser escrito Ser colocado no cânon da igreja E nesse texto que nós acabamos de ler Ele está dentro daquelas sete cartas às igrejas da Ásia As sete cartas às igrejas da Ásia Elas mostram de maneira muito clara Acho que até uma unanimidade Com todos os estudiosos da Bíblia Com relação ao tempo da igreja Não só do ponto de vista histórico Mas principalmente do ponto de vista profético Então nós temos sete cartas E as sete cartas elas descrevem sete períodos da igreja Sete tempos da igreja Que começam lá no Pentecostes Com o início da igreja Com o surgimento, o nascimento da igreja E caminham no seu tempo Que é o período chamado período da graça E se encerram com o arrebatamento da igreja Com a segunda vinda de Jesus Então as sete cartas elas mostram esse período Com muita clareza A última carta é a carta à igreja de Laodicea A palavra Laodicea no grego Laós significa povo Dical significa direito Então ela fala sobre direitos do povo Então é uma expressão que tem alguma ligação Com o profético do momento Onde a igreja estaria vivendo Os seus últimos dias Antes da segunda vinda de Jesus Então Com toda certeza Essa carta está Ela envolve todo o contexto profético Principalmente Do capítulo 24 do livro de Mateus Quando Jesus No sermão profético Mostra Todas as evidências proféticas Da sua segunda vinda Então A sétima carta É a carta que está ligado Ao período Chamado período Do breve Ou seja O período onde Jesus está prestes a vir Então tudo isso está descrito Nessa Sétima carta Que é o período Do desfecho profético Da igreja O que acontece aqui E que é importante Para nós A igreja dos nossos dias O que que é Veja o que É colocado aqui Profeticamente Nesse Nesse tempo da igreja Descrita ali No livro de Apocalipse Então diz assim Vamos voltar ao texto Eis que estou à porta E bato Há um momento Especial Da igreja E esse é o momento Que nós estamos vivendo Em que há uma Há uma Há uma Incessante Voz Do Espírito Para Chamar o homem Para Despertar O homem Nessa hora Para que Para o momento Profético Ou seja Esse chamado Que o Espírito Santo faz As pessoas Às vezes Não imaginam Como que isso acontece Isso pode acontecer De várias formas Nada é por acaso Às vezes você Ligou A televisão E viu Uma mensagem E você achou Que aquilo ali Foi uma coisa Normal Natural Corriqueira Por acaso Não Ali é um momento Onde o Espírito Santo Ele exerce O chamado Ele está Despertando você Então ele toca Aí você sente Alguma coisa Mas eu fiquei Emocionado Porque eu ouvi Aquela palavra Que eu ouvi Que louvou Então foi O Espírito Santo Tocando em você Para que você Pudesse entender O que ele quer Fazer nessa hora Porque O Espírito de Deus É manso O Espírito de Deus É suave Tanto que a Bíblia Quando descreve A figura do Espírito Santo Isso nós vemos No caso Lá do batismo De Jesus A figura da pomba É um animal Simples É Tão Simplório Então o Espírito Santo É dessa forma Então ele Ele respeita Por incrível Que pareça Ele respeita A sua A sua vontade Aquilo que ele Ele dispõe Para você Então ele Ele coloca A sua disposição E a Bíblia mostra Isso com clareza Quando nós falamos Do livre arbítrio Então ele Ele se coloca A sua disposição Para te abençoar Então o texto diz assim Eis que estou A porta E bato Então nessa hora O Espírito Santo Quer entrar No seu coração Ele quer fazer Uma operação No seu interior E só ele Pode fazer isso Porque só ele Pode ter contato Com a sua alma Às vezes você tem momentos E hoje Interessante Que o momento Do homem Hoje É um momento Muito Muito Estranho Esses dias A A Organização Mundial de Saúde Estava fazendo Relato Mesmo Olha que coisa Que coisa Curiosa Mesmo Com A Covid 19 Que matou Milhões De pessoas Mesmo Com essa Pandemia Há países Asiáticos Em que a Causa Morte Principal Não foi A pandemia Mas foi o suicídio Que se manteve Incrível isso Pessoas E por que a pessoa Comete isso Há uma necessidade Interior Há uma necessidade Da alma Há uma necessidade Que não se explica Por Por razões Apesar da ciência Estar aí Através Do estudo Da psicologia Da psicanálise E tudo mais Não há um entendimento Profundo disso Porque Isso é um mistério E nessa hora O que Deus tem falado Através Do seu espírito Usando a palavra Quando ele revela Na sua palavra Todos os seus segredos Todos os seus mistérios Então nessa hora Ele está dizendo o seguinte Eu quero entrar No interior do homem E o que Que acontece Ele diz assim Eis que estou A porta e bato Então por exemplo Você está aí agora Não estou aqui por acaso Não você não está aí por acaso O Espírito Santo Moveu você a estar aí Então ele está tocando No seu coração Está despertando Para alguma coisa E se você abrir O seu coração Se você abrir Ele entra E quando ele entra Se você ouve a voz E se você abre Ele entra E o que Que ele faz Do seu interior Uma festa Que é a festa Da alegria De que? Da salvação Por que a alegria Da salvação? Porque é a salvação Da alma É o resgate Da alma Isso é extraordinário Isso não tem preço E o preço Foi pago lá na cruz Quando Jesus Cumpre O seu O seu ministério Quando ele Ele cumpre ali Realiza O projeto Maior Que é Resgatar o homem Então quando a sua alma Entra em contato Com essa operação Então no seu interior Há uma festa De alegria Porque é a alegria Da alma E é isso Que o Senhor Quer fazer Nesta hora É dessa forma Que ele quer operar Na vida do homem Nós estamos vivendo Os últimos instantes Da igreja Não estamos falando Aqui que Jesus Vai voltar Hoje Amanhã Não sei Não estamos marcando Uma época Mas a Bíblia É muito clara Ela mostra Momentos proféticos Quando se você tiver Um pouquinho de tempo Na hora que você puder Você abre a sua Bíblia E você leia O capítulo 24 De Mateus Você vai ver A descrição Do que está acontecendo Daquilo que O mundo está passando Nada está por acaso A pandemia está aí A experiência da pandemia O que aconteceu Com a pandemia Uma partícula Que é um vírus Que não é nem uma célula É uma partícula De núcleo Que precisa de uma célula Para se multiplicar Essa partícula Essa partícula Colocou o mundo Todo de joelhos Praticamente Desafiou Governos Desafiou A ciência Desafiou Poderes econômicos Tudo isso Por quê? O que está acontecendo? Será que alguma coisa Está sendo mostrada Para o mundo? Deus está dando Uma lição ao mundo? Está A obra criadora Ela é muito frágil Ela é muito débil Por quê? Porque todo projeto De Deus Está para a salvação Do homem O resgate Da alma Do homem E esse momento É importante Para perceber isso Para despertar Para isso Então o Espírito Santo Move E toca no seu coração E diz Deixa eu Entrar na sua vida E quando você Abre isso Porque ele não Ele não vai forçar Você O Espírito de Deus Repito o que eu disse Agora há pouco Ele é manso Ele é suave Ele não vai te forçar Então ele toca No seu coração Quando você abre Ele entra E o que vai acontecer Na sua vida Tudo vai mudar Por quê? Porque ele vai operar Na sua alma A alegria da sua alma Todas as doenças Hoje Tem alguma ligação Com o problema da alma Aquilo que os gregos Já diziam Lá Há mais de dois mil anos Atrás A ansiedade Que é uma A ânsia O desejo da alma As doenças Ligadas a isso Tudo A ciência de hoje Ela fala disso Há muitas doenças Há muitas doenças Que se manifestam No corpo No soma Mas que tem origem Na alma São as doenças Chamadas Psicosomáticas Aquilo As crises Que o mundo Enfrentou Lembramos No final Do século passado Aquela Aquela crise Existencial Que acometeu Tantos De onde vim Por que vim Para onde vou Levou Pessoas importantes Pessoas famosas A suicídio E tudo mais Porque Aquilo que era A angústia da alma Do interior Sem saber o que é Hoje No início Do século XXI Nós temos também Outro problema As chamadas Fobias A síndrome Que acomete Muito Hoje No dia a dia É o pânico São doenças Que são da alma A crise De você saber A incerteza A insegurança Por que Por que Porque é uma coisa Interior Então é nesse momento É para esse momento Que o Espírito Santo Opera Ele toca No seu coração É o chamado Dele Você não está aí Por acaso Você não está Ouvindo isso Por acaso Não é por minha causa Ou porque sou eu Ou A, B Ou C Não É porque Ele tem um objetivo E o objetivo dele É fazer com que Jesus nasça Na sua vida E você tenha Vida em abundância Porque a vida Essa vida física Nossa Ela é temporal Ela é muito curta Mas um projeto Eterno de Deus É vida eterna E nessa E nesse momento Agora A grande expectativa Da igreja É porque Jesus Está às portas Jesus pode vir Hoje Pode vir amanhã Pode demorar um pouquinho Você pode ir antes Mas você também pode Ouvir o toque da trometa Não importa O que importa É que a sua alma Precisa ter contato Com esse espírito Maravilhoso Que ainda está aqui Que ainda está Sobre a terra Que foi derramado No pentecostes Mas só vai sair daqui Depois do toque Da última trombeta Então quando ele toca Na sua vida Ele toca no seu interior E diz assim Deixa eu entrar Na sua vida Deixa eu fazer parte Na sua vida E quando ele entra Para fazer parte Da nossa vida Não é só Para a vida eterna não É ainda aqui Ele começa a operar Na nossa vida Ele começa a alegrar A nossa vida É a benção Na vida da família É a benção Na vida No seu dia a dia É a benção Ainda aqui Porque Jesus disse Recebereis Ainda aqui Cem vezes mais E depois A vida eterna Eis que estou A porta e bato O Espírito Santo Nessa hora Na hora da última igreja Nesse último momento Nesse momento do breve O Espírito Santo Está tocando nos corações Dizendo Deixa eu entrar Deixa eu fazer parte Da sua vida Eu quero fazer parte Da sua vida E quando ele fizer parte Da sua vida No seu interior Vai haver uma festa Com ele se areia É o banquete Né Da festa E ele comigo É É o contato E você começa Quando você tem Essa experiência Você começa A ter intimidade com ele Então ele Faz parte Da sua vida É você com ele E ele com você Então essa relação Maravilhosa Porque Jesus Não está morto Jesus ressuscitou Jesus está vivo E você tem acesso A isso Pela operação Do Espírito Santo Na sua vida Eis que estou A porta e bato Ele está batendo agora Se você já abriu Você começa a sentir Algo diferente Uma coisa diferente Que só ele Pode entrar no seu interior E abraçar a sua alma Que o senhor nos abençoe Ouvi no céu A voz de uma multidão E vê os ansios E os seres que se prostraram Em adoração Ao nosso Deus Que no trono assentado está Dizendo amém Amém Caralho E sua esposa pronta está Revestida de um rio firme Que esplandece Porque eu ligo São as justiças Do Santo O Santo Amorados são aqueles convidados Porque vem o rio O que ensina A Jesus A poder O Filho de Deus Me vigiarão e morarão e vencerão O Senhor é feliz, com a dor ao Senhor O Senhor é feliz, com a dor ao Senhor Me vigiarão e morarão e vencerão O Senhor é feliz, com a dor ao Senhor São palavras de Deus São palavras de Deus Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor O Senhor Jesus está à porta do seu coração O Senhor Jesus está pronto a te abençoar Está pronto a agir na sua vida O abrir da porta é a sua parte Para que esta bênção seja vivida Nós estamos chegando ao final deste culto Vamos adorar ao Senhor Vamos orar ao Senhor agora E você pode dizer ao Senhor Senhor, eu estou abrindo a porta do meu coração Para que o Senhor abençoe a minha vida A vida da minha família Certamente Deus vai fazer Grandes coisas em seu viver Vamos orar? Senhor, nós te adoramos Glorificamos o teu nome Senhor, porque tu estás perto Perto de cada um daqueles Que o Senhor deseja viver uma experiência real contigo E te louvamos porque esta experiência Deste finalzinho de tarde Na vida de muitos daqueles que nos assistem Senhor, tão somente cumpre a tua palavra Pedimos e abençoa cada uma dessas pessoas Recebe, Senhor, pedimos no teu altar O nosso culto, o nosso louvor e a adoração E em teu nome dizemos Que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso eterno Pai As doces, santas e ternas consolações Do Espírito Santo Repousem sobre vós E sobre todo o povo de Deus Desde agora e para sempre Amém Amém Louvado seja o nome do Senhor Olha só, eu quero te convidar A baixar o aplicativo da Igreja Cristã Maranata Igreja Cristã Maranata Você vai entrar lá na loja do seu aplicativo Seja iOS ou Android, não importa Você vai entrar e você vai poder baixar o aplicativo da Igreja Cristã Maranata É gratuito, você não vai pagar nada por esse aplicativo Não tem propaganda dentro do aplicativo Você vai poder navegar por ele Conhecer a igreja Ver coisas, as experiências que vivemos Ver aquilo que nós pregamos Conhecer ações da igreja Enfim, há uma grande quantidade de conteúdo Que está disponível ali No aplicativo da Igreja Cristã Maranata E eu te convido a baixá-lo E experimentar conosco esta bênção, tá certo? Estamos chegando então ao final deste culto Amanhã, às cinco e meia da tarde Estaremos de volta aqui pela televisão Para mais um culto Recebeu uma bênção hoje? Não perca o dia amanhã, tá bom? Deus abençoe a todos A paz do Senhor Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto